e aí pessoal do youtube voltando com mais um vídeo galera para o canal aqui rapidinho tem um pessoal aqui trabalhando pessoal como vocês bem veem aí no vídeo só que fica localizado aqui mesmo na cidade de guarabeira aí o zoom aí o cara enchendo ali o carrinho de areia tem mais de três à esquerda um aqui no cantinho direito aqui só que pessoal é o parque poeta ronaldo cunha lima é parque do poeta ronaldo cunha lima ou parque do poeta ronaldo da cunha lima algo desse tipo é e ronaldo esse ronaldo cunha lima ele foi governador pessoal da paraíba e aqui é onde acontece as festas pessoal do de padroeiro é no caso aqui a cidade de guarabeira é padroeira né que é nossa senhora da luz que acontece aí todos os anos né no final do mês de janeiro até o dia 1 de fevereiro né aproximadamente aí quatro cinco noites de festas de festa né melhor falando acontece aqui em cima pessoal o evento né a festa conhecida conhecida demais né que é a tradicional festa da luz e no dia 2 de fevereiro é o feriado né é o que é padroeira eu tô dando um subir o drone viu o pessoal trabalhando aí né aqui é uma parte aqui do muro aqui e vão fazer depois eu vou fazer a parte 2 né quando tiver concluído para ver como é que vai ficar né o arabira aí para quem não sabe fica aproximadamente 100 quilômetros da capital joão é uma pessoa é e mais uma vez aí como eu falei para você isso aqui é o parque do poeta ronaldo cunha lima é o nome desse desse novo esse desse lugar aqui né galera acho que quase que não saí agora é um pessoal ali ó à direita né tá jogando ali uma bolinha tal tem uns parques aqui de diversões que já estão indo embora né estão desmontando ali né os parques aqui é um muro pessoal estão fazendo e eu tô filmando né para postar aí na internet e tal no youtube beleza ó os parques ali estão desmontando né os parques tem areia aí embaixo tem brita dá o zoom aqui para a gente ver melhor aqui ó colocando ali tijolo deitado né eu vou girar aqui dá um 360 aqui nele para ver como é que tá né como é que tá ficando aqui como é que estão ficando as obras né eu vou sair daqui eu vou girar aqui eu tô em cima aqui da casa de uma pessoa né então vou sair aqui vamos ali para frente deixa eu girar aqui um pouco para não para não ter perigo de bater em nada né tal vou aqui para frente ó ele tem ele tem muitas entradas porções se esse 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 parque aqui tem muitas entradas e saídas tem essa aqui né tem outra ali que eu filmei duas tem mais uma ali à na frente que é três aí quatro e cinco seis sete umas sete seis ou sete entradas pessoal aqui muito grande ó estão vendo ali o pedaço ali do murinho do muro ali ó colocando tijolo deitado parece que vai ser grade parece bom colocar grade aí né vai ficar tudo bonito aí fechado tal e aí ó e aí ó tudo programado aí para festa né não sei se haverá festas é o ano que vem aqui na cidade de guarabira é mas se se haver pessoal vou tentar filmar aqui para vocês esse local aqui fica completamente lotado de pessoas 40 50 mil pessoas ou até mais é uma entrada aqui mais uma bem grande essa aqui né ele um pessoal fazendo aula de autoescola né onde eu também fiz aí é a minha minha as minhas aulas de autoescola então tá sendo feito mesmo aí o muro ó parece que tem até umas grades aqui já ó deixa eu ver aqui vou puxar aqui vou dar o zoom aqui pra ver pessoal é 5 e 20 da tarde né tá ficando escuro ó é tem umas grades ali mesmo né é de fato tem umas grades eu vou puxar um pouco ali mais pra ali né outra a outra parte aqui então aqui já tem grande aqui a direita essa parte aqui pra você se parte aqui fica tão bonito aí tá com muitas pessoas né eu não sei se haverá né festas o ano que vem talvez sim ou talvez não né ó essa parte aqui tava no de barro né então calçando provavelmente aí pra é estacionamento ou não eu acho que acho que é estacionamento não mas deve ser pra é um espaço maior né pra ficar já é grande né vai ficar maior ainda vai passando ali um carro um pouco deixa eu girar aqui mais um pouco eu tô com medo aqui de bater nos eucaliptos que tem aqui né alguns pés de de eucaliptos e então tá ficando bacana aí galera ó pessoal trabalhando aí forte aí para tentar terminar isso aí o quanto antes parece que tá faltando colocar só o rejunte aqui nessa parte aqui ó do calçamento do calçamento né deixei ali a frente é eu comecei lá de ali do outro lado então vou terminando aqui o vídeo aqui ele tem toda essa parte aqui não era não era calçado não pessoal então calçando agora tá ficando legal aí o trabalho ó parece que já colocaram aí uma boa parte aí ó o calçamento tá faltando só um pedaço ali a frente tem calça tem é paralepípedos ó a direita e a esquerda e a frente ó e é isso aí pessoal isso aqui fica lotado de gente galera ainda estão aí os parques né mas a galera pessoal já estão desmontando né para ir embora passaram dois meses e nesse nesse local aí pessoal todas as noites aí quatro cinco noites de festas é os melhores cantores que vocês possam imaginar já passaram por aí muitos deles sertanejos é de forró né e MPB enfim galera então vou ficando por aqui ó é um forte abraço aí a todos vocês certo fique com Deus e nos encontramos nos próximos vídeos mais para frente eu volto aí fazendo filmando o resto beleza valeu